Bom dia, véspera de feriado, que tal dicas para curtir o fim de semana prolongado? No programa de hoje vamos falar sobre o Festival Artes Vertentes, que começa neste domingo em Tiradentes, um evento que reúne artistas do Brasil e do mundo para o encontro entre o erudito e o popular. E a gente destaca também a peça Filha da Anistia, espetáculo de graça no Palácio das Artes, com direito à interação do público. E tem mais. A Secretaria de Saúde apresentou ontem um balanço da dengue no Estado. Graças a ações preventivas e a participação da população em 2011, houve uma redução de 75% no número de casos em relação a 2010. Para melhorar ainda mais esse índice, novas ações contra a doença foram lançadas. Ao vivo, a repórter Camila Marinho tem as informações para a gente. Bom dia, Camila. Ei, Mayra, bom dia para você, bom dia a todas. Todas as ações lançadas ontem tem como público-alvo as crianças de nosso Estado. Serão distribuídos kits educativos em todas as escolas de Minas Gerais. O Jône Vieira, que é coordenador de mobilização social da Secretaria Estadual de Saúde, trouxe um dos kits para a gente ver como que funciona. Bom dia, Jône. Esse kit é para a criançada aprender se divertindo, não é isso? Bom dia, ontem foi feito o lançamento do kit Deu a Louca no Mundo da Fantasia em comemoração aos cinco anos de criação do Grupo de Teatro Saúde em Cena, o qual deu origem a este kit. Ele contém seis máscaras com os personagens para que as crianças possam reproduzir a peça na escola, oito gibis que ficarão nas bibliotecas das escolas, um DVD com desenho animado e o CD com a radionovela. Esse kit será enviado para aproximadamente 4 mil escolas do Estado de Minas Gerais. Jône, por que trabalhar com crianças no combate à dengue? As crianças são um público muito importante devido ao fato de que elas são mobilizadoras naturais. Elas apreendem a informação e, naturalmente, elas replicam isso dentro de casa, com os vizinhos, com os amigos e mais. Elas são fiscalizadoras, elas cobram as atitudes preventivas contra a dengue de fato. Fora o lançamento de ontem, tem ações continuadas em nosso estado de combate à dengue, não é isso? Isso, nós temos as ações consideradas força-tarefa e, dentro dessa força-tarefa, nós temos o dengômetro e o dengue móvel. O dengômetro é uma tenda de 5x5, onde são disponibilizadas informações acerca da prevenção contra a doença. O dengue móvel é um caminhão que percorre os municípios considerados prioritários e é feita uma troca de material inservível por material escolar. Por que é importante fazer esse combate, principalmente nessa época fora de chuva? É muito importante que nós tenhamos que prevenir contra o aumento do número de casos. Ok, Johnny, muito obrigada pela entrevista. Bom fim de semana. Mária, com você um bom dia. Bom dia, obrigada. Bom fim de semana, Camila. Tiradentes abre as portas para a liberdade artística e reúne o erudito e o popular. Nos três próximos fins de semana deste mês, a música clássica, a popular, a fotografia, a literatura, o cinema e outras manifestações vão tomar conta de pontos históricos da cidade. É o Festival Artes Vertentes, para explicar melhor, aqui com a gente, o diretor artístico do festival, Luiz Gustavo Carvalho. Bom dia, Luiz. Bem-vindo ao Opinião Minas. Então, é a primeira edição desse festival e traz uma proposta inédita no Brasil, né? Sim, é a primeira edição desse festival, que na verdade é um fruto da minha vivência em vários festivais na Europa. Eu sou pianista, eu de mineiro, mas passei 14 anos fora do Brasil. E eu sempre notei que no Brasil tem grandes festivais de nível internacional de literatura, por exemplo, como o Imparaty, ou o Festival de Campos de Jordão de Música Clássica, mas sempre me faltou um festival de artes integradas. E essa aqui é a proposta do Artes Vertentes, que vai ter a sua primeira edição começando no domingo agora, que é o propósito de buscar um diálogo entre as artes, de provocar essa interação entre as várias formas de expressão artística. E o interessante também é que você pegou Tiradentes, né? E vai aproveitar os pontos históricos, o cenário de Tiradentes, para palco desses eventos, né? Justamente. Eu acho que Tiradentes é uma cidade maravilhosa e que serve como um palco ideal para esse tipo de festival. Acho também que um festival precisa de acontecer em uma cidade pequena, porque ela provoca esses encontros de uma maneira muito mais fácil e íntima, que eu acho que a arte requer isso. E o Tiradentes está bem situado ali, né? Também. É um local realmente que já está ficando conhecido também, né? Claro, já está tendo um renome por vários festivais que lá já acontecem e é geograficamente muito interessante, porque pode atrair um público de Minas, de São Paulo e do Rio. Vamos falar um pouquinho da programação? Só de concertos da música clássica vão ser 14. Sim. Fala um pouquinho disso para a gente. Agora, esse domingo, agora tem um grande concerto. Sim, o festival começa no domingo agora com um grande concerto na Matriz de Santo Antônio, que é o concerto do pianista Nelson Freire e continua, então, no próximo final de semana com concertos com músicos vindo de 15 países diferentes, que vão chegar, estão chegando já em Tiradentes e que vão ficar durante duas semanas músicos que vão se encontrar pela primeira vez e concertos de música de câmara, concertos misturando música de câmara e literatura e além de música popular de diversas partes do mundo. Pois é, essa música popular vão ser dois concertos, né? E aí tem gente de todo mundo, como é que é isso? Na verdade, nós quisemos também integrar durante todo o tempo artistas de Tiradentes, porque essa foi a minha, como se diz, a minha surpresa quando eu cheguei em Tiradentes, de ver não só a riqueza do patrimônio histórico da cidade, mas a riqueza do patrimônio imaterial, de ver que existe uma atividade artística, uma atividade cultural que é atípica de uma cidade de interior. Então, nós procuramos também integrar, por exemplo, a banda Ramalho, que existe há 150 anos na cidade, ou um grupo de teatro de rua que está em Tiradentes há 25 anos, para permitir aos turistas que frequentam a cidade de ver a riqueza dessa vida cultural. Pois é, e uma outra linha também é a literatura, né? E a Adélia Prado é uma das convidadas nesse evento. Sim, na verdade, o festival começa com dois grandes nomes de Minas e do mundo, que é o Nelson Freire, que abre o festival, e a Adélia Prado, que vai encerrar o festival num concerto com a orquestra do SESI Minas, no dia 23, junto com uma leitura de poemas da sua autoria. Pois é. Outra também, a gente também lá no evento, cinema também é um ponto, um carro-chefe do evento. O cinema é um carro-chefe, mesmo a gente sabendo da importância do Festival de Cinema de Tiradentes, mas a gente está apresentando pela primeira vez o filme Além da Estrada, do diretor Charlie Brown, um filme que foi premiadíssimo nos últimos tempos, no Festival do Rio, por exemplo, e em outros festivais no exterior. Ele está vindo, então, para apresentar esse filme. E também a gente está trazendo exposições de artes visuais de diversas partes do mundo, uma exposição de um fotógrafo da Lituânia, que está sendo... Pois é, essa exposição, ele vai estar presente? O Antana Sutkus vai estar presente e está sendo exibida pela primeira vez na América Latina. Agora, também, o festival não vai esquecer também das crianças, né? Vocês têm uma programação voltada para elas? Claro. Na verdade, eu acho que é muito importante cuidar das crianças, porque é a longitividade do festival, é o público das próximas edições. Então, a gente está propondo várias oficinas, junto com as crianças das escolas municipais e com as crianças da APAI, com uma ilustradora que chega amanhã em Tiradentes, vinda da França, e junto com uma ilustradora que mora em Tiradentes, também para buscar esse intercâmbio, não só para o público, mas que o festival possa ser também um fórum para os artistas. Pois é, vai ser um intercâmbio grande para todo mundo que vai estar ali, né? O público, os artistas. Justamente, e esse é o propósito. Um outro caráter do festival é que a gente quer atrair atenção para os turistas, da importância da preservação do patrimônio histórico e do patrimônio ambiental, para que os turistas tenham consciência de onde que eles estão, de que se Tiradentes chegou até hoje como está, é porque souberam preservar e como que isso é importante. Pois é, e outra coisa interessante, esse passeio, esse festival, na verdade, vai ser também um convite ao passeio ao passado histórico da cidade, né? Claro. Porque tudo vai conversar, né? Tudo vai conversar. É um convite ao passado histórico, é um convite ao nosso próprio passado, é um convite a uma viagem a um universo subjetivo através das artes, então acho que é uma oportunidade que pode ser muito enriquecedora. Pois é, eu queria que você fizesse um convite e as pessoas participarem. Já domingo agora já tem, né? Então, são todos muito bem-vindos. 70% da programação é gratuita, as oficinas também são acessíveis ao público, então espero poder contar com a presença de todos. No domingo, começa a partir de que horas? O concerto do Nelson Freire é o meio-dia e 30, e depois ainda tem as aberturas das exposições e o lançamento de um livro que está sendo editado especialmente para o festival. E a programação toda está lá no artesvertentes.com.br, não é isso? artesvertentes.com. Ah, então tá, vamos arrumar aí, gente. Atenção, www.artesvertentes.com. Está a programação toda lá, é só participar, aproveitar esse feriado e participar. Isso mesmo. Ok, então, Luiz, muito obrigada pela participação, viu o sucesso nesse evento e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Bom dia. Gente, agora é hora do futebol. Com muitos desfalques, o Atlético não conseguiu sair do empate e já tem a liderança ameaçada. Foi a quarta partida consecutiva do Galo sem vitórias. O time agora soma 45 pontos na tabela e pode ser ultrapassado hoje à noite pelo Fluminense, que está com 44 pontos e joga em casa contra o Santos. Mas vale lembrar que o Atlético e o Flamengo têm um jogo a menos. Uma partida entre as duas equipes que foi adiada no primeiro turno. No domingo, o Galo enfrenta o Palmeiras no Independência. A rodada não foi boa para o Atlético e pior ainda para o Cruzeiro. A Raposa perdeu em casa e caiu para a oitava posição. Borges recebeu na frente, subiu sozinho, mas Renan defendeu. No rebote, Tinga marcou o primeiro gol com a camisa do Cruzeiro. Cruzamento para Sidorff, que pegou de primeira e deixou tudo igual. No minuto seguinte, Sidorff apareceu de trás para virar o jogo. Depois, o holandês passou por Leandro Guerreiro e cruzou para Jadson, que driblou o Fábio e fechou o placar. Botafogo 3, Cruzeiro 1. Bom, no domingo, o Cruzeiro joga contra o Esporte no Recife. A cobertura completa dos jogos de ontem você confere ao meio-dia no Jornal Minas, primeira edição, com Raquel Capanema. Bom dia, Raquel. Bom dia, Maia. Quais os outros destaques do jornal para a gente? Bom, além dos comentários do Roberto Amaral, que todo mundo quer saber como é que vai ser esse feriado de 7 de setembro, né, Maia? Você já adiantou muito bem. As nossas equipes vão trazer todas as informações sobre as operações nas estradas, na rodoviária, dicas de lazer e até uma reportagem sobre educação cívica. Ela estava esquecida nas escolas, mas é super importante. Nós vamos mostrar a diferença que ela faz na vida de um grupo de estudantes. E mais, na quarta reportagem da série Vilas e Favelas, nós vamos conhecer a Eliane. Ela trabalha como administradora de uma creche comunitária na Vila Semig e virou um símbolo de transformação e carinho dentro dessa comunidade tão carente, né? Então, tudo isso ao meio-dia. Ok, Raquel. Muito obrigada. E bom feriado pra você, viu? Pra você também, Maia. Tchau, bom dia. Gente, não saia daí. O intervalo é rapidinho. Aproveita pra entrar no Facebook do programa e concorrer a prêmios. No próximo bloco, vamos falar sobre a peça Filha da Anistia, de graça, no Palácio das Artes. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho